Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa me der um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E aí